Olá, voltamos ao vivo de Chapecó, Santa Catarina, com a cerimônia de honras fúnebres em homenagem às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia. Estamos com imagens ao vivo da Arena Condá, o estádio da Associação Chapecoense de Futebol, para onde estão sendo levados os caixões com 50 das vítimas deste desastre aéreo. Os caixões com os corpos dessas vítimas chegaram a Chapecó nesta manhã, trazidos por aviões da Força Aérea Brasileira. Foram dois aviões Hércules modelo C-310 que trouxeram os corpos da Colômbia, fazendo uma escala antes em Manaus. O presidente Michel Temer participa desta cerimônia de homenagem às vítimas do acidente. Ele chegou a Chapecó antes ainda dos aviões com os corpos e participou dos momentos de homenagem, dos momentos de honras militares a essas vítimas que terão, a partir deste momento, o funeral na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O voo que transportava os jogadores da Chapecoense, além de dirigentes do time e jornalistas, partiu da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O seu destino era o aeroporto Rio Negro, bem próximo à cidade de Medellín, onde o time da Chapecoense faria uma partida, a primeira das duas finais da Copa Sul-Americana. Estou, está mudo agora. Estou, está a ouvir. Estou, está a ouvir. Estamos com imagens ao vivo da Arena, Arena Condá. Vamos agora conversar com a repórter Luana Karen, que está acompanhando esta cerimônia. Olá, Luana. Olá, Roberto. Os caixões com os corpos das 50 vítimas desse acidente aéreo já estão aqui entrando a Arena Condá, a Arena que está lotada, o público ocupou todos os espaços aqui na arquibancada e alterna nesse momento triste entre aplausos para os caixões que vão entrando e também um silêncio, um sinal de respeito muito grande às vítimas dessa tragédia e aos familiares que estão logo aqui atrás de mim. Olha, a gente está, enfim, numa posição não muito cômoda, mas eles, os familiares estão depois dessa cerca, ali naquela, embaixo daquelas tendas, para onde também estão sendo colocados, são sendo levados os caixões das 50 vítimas que serão veladas aqui na Arena Condá. A gente percebe o público num silêncio bem grande, diferente de quando o cortejo estava a caminho, eles estavam entoando, cantando hinos da Chapecoense, e agora eles estão em silêncio, às vezes aplaudem a entrada de um caixão ou outro, mas sentindo realmente, acredito que a materialização desse pesadelo, agora com a entrada dos caixões dos jogadores, da comissão técnica, de jornalistas aqui também de Chapecó, na Arena Condá, estádio em que o time foi criado e jogava e era a casa do time. Então, a gente percebe essa reação do público de muito respeito nesse momento. Há também muitas faixas em agradecimento ao povo colombiano pelas homenagens que foram prestadas ao time da Chapecoense, também ao Atlético, o time contra o qual a Chapecoense ia jogar a final da Sul-Americana. Aqui, o cortejo do aeroporto de Chapecó até aqui o estádio, a Arena do Condá, demorou em torno de uma hora e meia, muitas pessoas também nas ruas, aplaudindo a passagem dos caminhões com os corpos das 50 vítimas desse acidente. Enquanto o cortejo se dirigia aqui à Arena, foi exibido nos telões aqui do estádio, a defesa do goleiro Danilo contra o Independiente da Argentina, que permitiu a Chapecoense disputar, pelo menos ir até a Colômbia para disputar a final, um jogo que a gente sabe não aconteceu. Danilo que foi resgatado com vida dos destroços do avião, mas acabou morrendo no hospital. Então, a gente acompanha, Roberto, aqui a entrada dos caixões. Logo após esse momento, vai haver uma abertura oficial da cerimônia de velório. O presidente Michel Temer está aqui na Arena Condá, ele saiu do aeroporto, onde entregou as medalhas de mérito desportivo aos familiares das vítimas e se dirigiu aqui para a Arena Condá para participar também desse último adeus. A cerimônia deve durar ainda em torno de mais uma hora, uma hora e meia. Vão ser lidas mensagens, vão ser feitas homenagens, haverá pronunciamentos. Obviamente, vai ser tocado aqui no estádio o hino da Chapecoense e também vai ser lida uma mensagem do Papa Francisco para os familiares, para os amigos, para todo mundo que está aqui. É uma mensagem de conforto, imagino, nesse momento tão difícil, Roberto. Luana, como você já explicou em outro momento, essa área do gramado e que tem as coberturas, debaixo das quais são colocados os caixões, essa área ficou restrita ao acesso das pessoas mais próximas às vítimas, é isso? É, é isso mesmo, Roberto. Essa área, talvez 50 metros de onde nós estamos, ou menos do que isso, ela é restrita aos familiares, aos parentes, aos amigos mais próximos das vítimas. À medida também que eles foram chegando aqui à Arena Condá, também foram muito aplaudidos pelos torcedores. É uma área restrita, é uma parte mais íntima, né? E os torcedores que vieram para se despedir estão na arquibancada. Há também pessoas do lado de fora do estádio, o estádio que agora está completamente lotado, né? A gente já não vê mais espaço aqui, apesar da chuva forte que insiste em cair sobre Chapecó, realmente aquele espaço é o espaço dos familiares, é um espaço mais reservado. A imprensa fica aqui depois dessa grade, onde está toda a imprensa, são 900 jornalistas, mais de 1.400 profissionais, entre operadores, fotógrafos, pessoas aqui do Brasil e também de outros 14 países que vieram registrar esse momento fúnebre. Roberto. Esta foi a repórter Luana Karen. Obrigado, Luana, pelas informações. Podemos voltar a falar com você dentro de alguns instantes. Nós estamos com imagens ao vivo da cerimônia de honras fúnebres, em homenagem às vítimas do acidente que envolveu o time da Chapecoense nesta semana. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado. 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 Eu acho que eu falei certo. Na hora que eu falei do Danilo, eu falei da defesa dele, eu acho que eu falei certo. Falou sim, é sustentável. Falei, ele escutou. Ele defendeu uma bola muito... Uma defesa. Estamos com imagens ao vivo, transmitindo de Chapecó, em Santa Catarina, a cerimônia de Honras Fúnebres, em homenagem às vítimas do acidente aéreo que envolveu a equipe de futebol da Chapecoense. O presidente Michel Temer participa desta cerimônia. Ele chegou logo de manhã a Chapecó, ficou no aeroporto aguardando a chegada dos corpos nos aviões da FAB e está prevista a entrega às famílias das vítimas da medalha de Ordem do Mérito Desportivo. É uma condecoração como forma de reconhecimento pelos serviços prestados ao Brasil no campo esportivo. A todos que estavam no voo, atletas, comissão técnica, dirigentes do clube, jornalistas que acompanhavam o time que iria disputar a final da Copa Sul-Americana. São imagens, portanto, da Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, para onde estão sendo levados os corpos de 50 das 71 vítimas do acidente aéreo ocorrido nesta semana na Colômbia. Desde a tragédia com o avião, que vitimou 71 pessoas, o governo federal tem oferecido ajuda através de diversas ações. Em função desse desastre, o presidente da República, Michel Temer, decretou um luto oficial por três dias pela morte desses brasileiros. Também uma participação importante da Força Aérea Brasileira, que, com seus aviões e seus oficiais, auxiliou neste trabalho de traslado dos corpos das vítimas do acidente, que se completa agora com a chegada destes caixões ao funeral a ser realizado na Arena Condá, em Chapecó. Além disso, a Força Aérea disponibilizou duas aeronaves para transportar os familiares das vítimas, assim que se teve notícia do desastre. Além dos familiares das vítimas, equipes de militares também embarcaram rumo à Colômbia, assim como uma equipe da Força Nacional do SUS enviada pelo Ministério da Saúde para dar apoio aos sobreviventes e aos familiares que foram para o reconhecimento, para o resgate, para o traslado dos corpos dos seus parentes. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, foi até a Colômbia, que participou da homenagem que este país prestou à Chapecoense e a todas as vítimas deste desastre aéreo. José Serra, no discurso, agradeceu pela solidariedade e por todo o apoio recebido da população da Colômbia e das autoridades de lá. São imagens do funeral que vai ter início neste momento na Arena Condá, em Chapecó. São imagens do funeral que vai ter início neste momento na Arena Condá, em Chapecó. Então, hoje, a informação mais importante para a reunião, como podem ver, agora mesmo, todos os Estados Unidos, como os primeiros férretos, os acidentados, da ambiente de transporte, naqueles de tránsito, aéreo, a combustível em Colômbia, estão ingressando já aqui na Arena Condá, aqui no fundo, para saber como os soldados, quase eles, estão entendendo, os primeiros americanos estão chegando, cargando esses primeiros férretos, os mortos de os mortos, evidentemente, o momento é de máxima tranquilidade, de máximo luto, de máxima tristeza. Este estado está verdadeiramente atestado, de 100 mil jane, praticamente já unha do final, muchísima gente muito exigida, e aqui no está o domínio local, em Chapecó, são 300 mil habitantes que vivem aqui, e muitos deles, que estão vindo desde muito temprano, sob uma chuva torrente, como podem ver, estoicamente, aguentando debaixo deste aguacero, para dizer, para dar o último adiós a todas, que estão, de pouco a pouco, estão ingressando no estado, estão, estão residuando, como podem ver aqui, a foto do que vai com aquela mulher, para cada uma, cada um, cada um, cada um, e aí, seus familiares, vão, reuniéndose para o primeiro evento de seus cuerpos. E tem que recordar que todas estas pessoas, é a primeira vez que têm um contato cercano, com o presidente, com os cuerpos, com os cadáveres, deste accidente, com o qual, é um momento de máxima delicadeza, de máxima intimidade para as famílias, e de máxima tristeza insistida para todo o público, que estándo presente, incluso também para nós, porque realmente, como seres humanos que somos, e também, isto, de alguma forma, nos toca no interior. É um momento, como digo, ativo, há venido caminhões, estão tirando caminhões, no resto dos férios... Essas são imagens ao vivo da Arena Condá, em Chapecó, o estádio de futebol do clube da cidade, a Chapecoense. Estamos acompanhando a chegada dos corpos das vítimas do acidente aéreo, que vitimou 71 pessoas. Dessas 71, 50 tiveram os corpos trazidos nesta manhã para a cidade de Chapecó, para este funeral coletivo que estamos acompanhando. À medida que os caixões são colocados no local do funeral, os familiares que já aguardavam a chegada dos corpos se aproximam para se despedir e render as últimas homenagens aos seus parentes falecidos nesta tragédia. Apesar da chuva que cai em Chapecó desde a madrugada, o estádio, neste momento, se encontra lotado de pessoas que foram também render a sua homenagem às vítimas deste acidente. Atletas, dirigentes do clube, jornalistas da cidade, pessoas que acompanhavam o time da Chapecoense rumo a Medellín, onde seria disputada a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. O estádio da Arena Pondá tem capacidade para 19 mil pessoas e se encontra ocupado justamente por esses torcedores, esses cidadãos de Chapecó, que foram fazer a despedida dos atletas do time. Você acompanha pela NBR imagens ao vivo desta cerimônia de honras fúnebres que está sendo realizada neste momento em homenagem às vítimas do desastre aéreo que envolveu o time da Chapecoense nesta semana. Imagens aéreas mostrando o estádio lotado de pessoas que foram render a sua homenagem aos mortos neste acidente. Nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer enviou correspondências oficiais ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também ao governador do departamento de Antioquia, Luiz Pérez Gutiérrez, e ao prefeito da cidade de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga. Temer quis agradecer aos colegas colombianos pelo apoio e pela solidariedade prestadas pelo governo de lá e também pela sociedade colombiana as vítimas deste grave acidente com a aeronave que transportava a equipe da Chapecoense, além de jornalistas brasileiros. Nessas mensagens, o presidente Michel Temer agradeceu à Colômbia pelo profissionalismo no resgate das vítimas do acidente. Falou também das manifestações de solidariedade de torcedores e jogadores do Atlético Nacional, que seria o time adversário da Chapecoense na final, e também dos colombianos em todo o país, que prestaram seu apoio, sua solidariedade aos brasileiros. Temer afirma que o Brasil vai guardar na memória as expressões da grandeza e da generosidade do povo colombiano. Segundo Temer, a cidade de Medellín nos ofereceu uma lição de humanidade, apoiando os sobreviventes e os familiares dos mortos. e se unindo à dor dos brasileiros. Você estava acompanhando aqui conosco, na NBR, a cerimônia de honras fúnebres, em homenagem às vítimas do voo que afetou, da queda do avião que causou a morte de 71 pessoas, esse avião que levava o time de futebol da Chapecoense para a Colômbia. Nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações ao vivo de Chapecó. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.